Música Uma história mal resolvida que já dura mais de sete anos. É assim que Elisete define a relação com o pai da filha dela. A gente já tinha um coleguismo, né? Na verdade, a gente nunca teve um namoro, nada. Foi só um caso. A Elisete já conhecia o Wilson. Eles participavam da mesma roda de amigos. Um dia, decidiram sair juntos e ficaram uma única vez. Pouco tempo depois, ela descobriu que estava grávida. Contou a notícia ao Wilson, que duvidou que a filha fosse dele. Ele então pediu o exame de DNA, mas depois do nascimento da menina, desistiu. Ele comentava sempre com a minha comadre, que queria o DNA, queria o DNA dela antes dela nascer. Só que quando ela nasceu, ele não se prontificou para fazer. E eu falei que queria, mas ele não quis. Nós ficamos por isso mesmo. O homem registrou a criança, sempre pagou pensão e visitava a menina. Mas segundo Elisete, o carinho nunca foi de pai e filha. Ele ia lá em casa, né? A relação entre os dois não é ruim, é boa. Graças a Deus. Só não tem aquele amor de pai, aquele carinho, aquele abraço, aquele beijo. Mas visitar, ele visitava. Nos últimos meses, a relação entre Elisete e Wilson ficou complicada. E ele pediu o exame de DNA. Ela não tem dúvidas de que a menina de 7 anos é filha dele. Hoje a menina vai fazer 8 anos. E agora ele pôs na cabeça que tem essa dúvida desde quando nasceu. Sendo que, quando ela nasceu, eu falei que queria fazer e ele nem se prontificou. Mas eu estou aqui para isso, né? Tá aí, eu estou aqui com a Elisete. Elisete, você não tem dúvida de que ele é o pai? Momento algum. A Luzia também do Laboratório Biocroma está aqui. Tudo bem, Luzia? Boa tarde, Alari. Como é que foi feito esse exame, Luzia? Esse exame foi feito a partir do levantamento do perfil genético de cada um dos indivíduos, né? Fizemos ali a separação do DNA materno, obrigatório. E o restante nós identificamos com a... É considerado fácil, né? É. Tranquilo, né? Tranquilo, sim. Agora, Elisete, você chegou a gostar dele ou foi só uma... Não, 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 não. Só amizade mesmo. Só mesmo um momento mesmo. Foi um dia só. Vocês não chegaram a ter um namoro, não? Não, 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 não. A gente sempre foi muito coleguismo só, mais nada. Agora, depois que você engravidou, essa amizade desandou? Como é que é? É, ficou meio chato, né? Mas, assim, a gente conversava normal, a gente sorria. Quando ele ia lá em casa, eu tratava super bem. Mas nunca tiveram mais nada, não? Não, não. Agora, por que que ele se irritou e fica meio que jogando para as pessoas de que ele não seria o pai dessa menina? Bom, não sei. Eu sei que eu fui falar com ele da pensão dela do mês passado e ele não gostou. Aqui está o exame, né, Luzia? Agora, ele tem alguma desconfiança de que não seja o pai? Dizendo ele que sim. 100% ele disse que não acredita que ela ainda é filha dele. Mas por que que ele não acredita? Não sei. Isso aí eu não sei dizer. Mas ele está irritado só porque você cobrou a pensão ou porque ele desconfiou de de repente de um ex-namorado seu, de alguém que você teve relação depois? Acredito eu que foi porque eu cobrei a pensão. Mas ele chega a demonstrar que tipo de carinho com essa criança? Não. A verdade é que ele acha, assim, que ir lá em casa, ver que ela está lá é o suficiente. Ele não abraça ela, ele não beija ela. Ele não demonstra amor mesmo para essa criança? Esse afeto, assim, esse carisma que eu acredito que um pai tem que ter com o filho, ele não tem. Você chegou depois, né, você engravidou, aquela coisa toda. Você chegou a nutrir alguma expectativa de ter um relacionamento com ele? De jeito nenhum. Não, não. Momento algum. Momento algum. Mas por que? Não, 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 não. Foi assim, foi só mesmo no momento mesmo. Você nunca gostou dele assim como... Não, não, não. Só como coleguismo mesmo. Agora, tem algum parente dele ou alguma mulher que de repente gostava dele, que pode ter colocado na cabeça dele que ele não seria o pai? Não, família dele em momento algum, família dele, tenho certeza que ela é filha dele, sim. A família dele gosta da menina? Com certeza, vixe, demais dá conta. Tanto que quando ele ia lá em casa, que ele pegava ela, quando ele pegava e levava ela, ele deixava ela na casa da irmã dele, ela brincava com a prima dela, e aí ele ia sair e não ficava com ela, tanto que hoje eu tento interagir ela com a família dele, só que quando eu peço ela pra ir, ou até pra ligar pra falar com ele, ela fala, não, mamãe, não vou, não. Agora, o motivo eu também não sei porquê. Ela sempre clamou que ele nunca foi um pai de ficar com ela nesse período que ele leva ela pra lá, né? E assim, hoje você sabe se ele tem uma outra esposa ou não? Bom, é o que eu mais rezo e peço a Deus, é que ele arruma realmente uma esposa. Por quê? Não, porque eu acho que o homem precisa de uma companheira, e acredito eu que ele precisa de uma também. Quem sabe ele pode mudar o temperamento dele, o jeito dele ser, até a maneira dele agir. Esse exame aqui, comprovando que ele é o pai, e se ele chegasse pra você e falasse assim, Elisete, vamos tentar alguma coisa? De jeito nenhum, momento algum. Elusida, não sai aí, você não quer nada com ele? Não, 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 quero mesmo, eu não sou, como diz o outro, eu não sou um saco de pancada pra ninguém ficar me agredindo verbalmente. O que ele te falou que te magoou tanto assim? A primeira briga que a gente teve, ele me chamou de vagabunda, ele até falou que ia me bater, eu falei, pode vir. Depois, na segunda confusão, ele me chamou de ordinária agora. E eu não sou esse tipo de pessoa, muito pelo contrário, eu tô aqui pra falar pra ele que ele tem que ter respeito comigo, porque eu sou uma mulher, eu sou uma trabalhadeira, e não uma vagabunda qualquer, eu sou a mãe da filha dele. Você não tem dúvida de que ele é o pai? Momento algum. Você não tá preocupada com a coisa dessa coisa? Não, de jeito nenhum. Então, Luzia, como é que é o nome dele? Wilson. Wilson é ou não pai da filha da Elisete, que tem sete anos? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai Wilson Gomes da Silva pode ser, sim, considerado o pai biológico da filha Laura Vitória Ribeiro Silva. A Luzia vai te entregar. Obrigada, viu? O que significa esse... Na verdade, é um documento, né, Luzia? Sim. O que significa esse documento na sua mão? Eu quero falar que... Olha pra aquela câmera ali e fala o que você quiser. Pessoalmente, pra todo mundo, principalmente pra ele, que ele cole esse papel na porta do guarda-roupa dele, que cada vez que ele levantar da cama ou ele ir no quarto dele, ele olhar pra isso aqui e ver o que ele tá fazendo com a própria filha dele. E que ele respeite, pense bastante antes de agredir a mãe da filha dele. E para os homens que fazem isso, o que você diria, né? Porque, Luzia, não deve ser um caso isolado, né, Luzia? Não, não, com certeza não. Eu simplesmente diria o seguinte, que quando a gente tem um filho, o pai tem que ser pai. Não é pai de boca, é pai de afeto, é pai de carinho, é um pai. Porque uma criança não pede pra vir ao mundo. Ela é inocente, ela só pede o carinho, mais nada. E eu acredito assim, o que ele não pôde dar pra minha filha, hoje, os padrinhos, o meu irmão, a minha família em si, porque ele até falou que nem um prato de comida da minha filha não precisaria da minha mãe. E hoje ela depende de todo mundo, porque eu sou pai e mãe ao mesmo tempo, você entendeu? Eu trabalho pra manter a minha casa, porque a pensão que ele dava, de 200 reais, não paga nem a bolsa de remédio que essa menina usa, porque ela é alérgica. Porque uma bolsa que ela usa é 240 reais na época que eu comprei. Ficou junto com as madrinhas dela e ele acha que 200 reais eu vou enriquecer. E não, em momento algum. 200 reais não paga nada hoje em dia. Você sabe disso, você também sabe. Eu não sei se você é pai, mas você, hoje em dia que é pai, pelo amor de Deus, pensa bem antes de agredir a mãe dos seus filhos. Pense bem, porque ajuda, porque o custo de uma criança hoje é muito caro. E a criança não tem culpa nenhuma, né? Não, de jeito nenhum. Olha, Elisete, eu desejo boa sorte pra você. Parabéns pela sua personalidade. Luzia, obrigado mais uma vez também. E você, Wilson, agora é o seguinte. Deus abençoe. A gente não tem como te obrigar a dar carinho pra essa menina, infelizmente. Agora, ajudar a manter a menina, aí é lei. Aí não depende você querer ou não querer, não depende você gostar ou não gostar. E só 200 reais é muito pouco, muito pouco mesmo. Fez, assume. Obrigado, Elisete. Obrigado pela participação. Deus abençoe. Você que também tem uma história que depende de um exame de DNA, ligue pra cá, né? Conte a sua história pra gente. É 3254-9294. Fale com a Wanda. Ou então vai lá no meu direct no Instagram. No Instagram, conte a sua história. Deixe um telefone de contato, que a minha produção vai entrar em contato com você pra você também participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho